Basta Nada vai adiantar Pois tudo já tentei E em tudo fracassou A hora já chegou Não vou ficar Basta Já é bastante tudo o que você me fez Basta Por Deus não terminar com tudo de uma vez Agora basta Não há mais nada pra sentir Nem pra dizer De ser um nada pra você eu já cansei Agora basta De uma vez Não há mais nada pra você Já é bastante tudo o que você me fez Basta Por Deus não terminar com tudo de uma vez Agora basta Não há mais nada pra sentir Nem pra dizer De ser um nada pra você eu já cansei Agora basta De uma vez Oh, basta 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 Oh, basta